E aí rapaziada, ó a loja, ó. Quer variedade de pipa? É louco. E aí rapaziada, vocês saem pra mim filmar a loja aqui, ó. Ó, variedade de pipa, mano. Eu moro lá na Vila Progressa. Cheio, mano. Mas não tem venda, né? Ó o corredorzão, cheio, cheio. Ó o ferro. Trinta e cinco caras em cima da lata. Falou, Capu. E aí vai ir pipas. Caraca. Olha quem saiu, né? Marcou, combinou. Aí sim, mano. Tem peixão também. Monstro. Aí rapaziada, vou levar. Vou levar esses aqui, ó. Tudo de sessenta, setenta. Tá bom, né? Pra brincar na Vila, dá ótimo. É... 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 E aí já fala seu nome, o Nicolas vai me dar um presentão, monstro, aí sim, valeu mano, toca aí, aí molequete, valeu hein, aí é nave mano, você é louco ó, vai Tom, aí ó, aí aí ó, presentão pra você mano, Mostra a nave, cadê, ó vai, aí sim, aí sim, a laje tá lotada, eu quero ver como é que todo mundo vai empinar junto, eu quero ver, eu quero ver, tá subindo aonde? Oi, e aí, já dá um salve já, aí o Nicolas, de boa, aí mais um lá, E aí rapaziada, vocês acham que vai subir isso aqui? Vai ou não vai? Eu vi o último vídeo Corte a raviola Corte a raviola Os vizinhos vão expulsar nós daqui mano Nossa, cara bicho Crescos E aí ó, já foi, já foi, primeiro relo, primeiro relo, primeiro relo Não pegou não, não pegou não, foi de toque, tá doido? Aí ó, mais um, segundo relo do dia, segundo relo hein Ó, colocou pra dentro, no puxão, ó, xizão, ó, aê, caramba Tá nem passando, colou o chileno, chileno O velho largou Agora o cara vai dar uma machadada pra baixo Aê, ó o cara tentando já Machadada pra baixo Passou direto Vai lá você, nariz, Felipe Olha aí, rapaziada Tá muito longe né Não vai correr, eita poxa, não vai correr hein Ajuda Ele já adiantou, já adiantou, vai, vai, vai É relo assim, nariz Tá fugindo reto, caralho Ih, já foi Ih, o moleque tá cortando todo mundo Assim é relo, filho, eu falei que era relo Agora voou, sabe daqui Passou Aqui Aqui é suave, cara Que passada O cara mandou nos três Vai, 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 tá desembolado, Matosão Aí, mais um, hein, mais um, hein Mais um, hein É o mesmo relo ele vai fazer Olha o nariz no repriso Ele já vai cravar, hein Puxão pra mão, hein O maluco tá aqui em cima Acho que eu vou ter que mudar de lente, ó Vou colocar o microfone também Tá sem microfone Puxão pra mão, puxão pra mão Puxou retão Ele cortou o coto igual Ele cortou o coto igual Já foi mais um Tem que puxar pra mão dele Aí, mais um, mais um relo Mais um Puxa aqui, mais um É a cravada, rapaziada Eu falo que a cravada nunca falha, mano Beleza Mano, o cara quer puxar Aí, o moleque vai descer pra erguer Aí sim, hein Olha, olha, ele puxando Isso, isso, isso Puxa, puxa, puxa Mais um, moleque tá cortando todo mundo, mano Tá cortando todo mundo Aí, caramba Você não tá filmando essa vergonha Tô, eu vou lá filmar o moleque ainda Eu vou lá na rua filmar o moleque que tá empinando esse piba Mais um, mais um, mais um Olha, já tá se adiantando já, ó Cortou, cortou nada Cortou não E tem uma água Tchau, Nariba Cortou mais um, cortou mais um Cortou mais um, aê E aí, ó, o Nicolas tá indo, hein Por isso que eu tô aqui Vamos, gordão, lá pro telhado Magrinho, sou eu mesmo Olha lá, o Nicolasinho, olha lá, olha lá Passou bolado Passou bolado O maluco cortou quantos já? Uns 10? O moleque cortou uns 10 já O moleque cortou uns 10 já O pior é que esse cara tomou chupo, lembrando Eu vou deixar mais, depois eu vou levantar Olha, ele já tá subindo vários agora pra tomar mais elo Nossa, o bruto O que é isso daí? Terminal de carga? Aí, ó, pra tomar mais elo, ó, vários Vários pra tomar mais elo, ó, vários, vários Vai, 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 vai Vai, 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 vai Aê, cortou os dois, dá outro, dá outro, dá outro Aê, ele cortou um e tomou pro outro Vai, pega o estigante dele, pega o estigante dele Pegou o Rabiolinha agora, agora Pegou o Rabiolinha, pegou, pegou, pegou Tomou Aê Não tem que fazer outra volta de novo Mas é bom Não tem que fazer outra volta de novo Olha lá, não sei qual que é o balão Que eu não manjo, mas está aí no alto O bar aqui que nós temos o chefeiro Daqui a pouco ele vem e vem e vem e vem E aí, vem e 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 volta Ele vem e vem e vem e vem e volta Eita, já tá lá de novo, ó Eita, já tá lá de novo, ó Aí, tá 11x2, hein? Tá 11x2 Já empatamos, já Ó o Emerson, o Emerson O Emerson quer dar uns temtei, ó Quer esperar o muxa puxar pra dar uns temtei, ó Boa, Emerson! Já foi! Mais um, mais um! Mais um, mais um! Ó lá, mais um pra tomar relu! Ó o peãozinho, descendo? Ó o azul, azul, temteiando aí, ó Ih, vamos pro relo, mano! Ó o azul, temteiando, hein? Pegou? Penteou, passou Penteou, passou Aí! Olha lá, cravada, olha a cravada! Olha a cravada! É o mesmo, moleque, ó! É o mesmo relu, é o mesmo relu! Tchau! Já foi! Já foi! Já foi! Olha a mesma, a vítima também! Olha a mesma, a vítima também! Olha ae, tá 14x3, hein? Olha, o balãozão tá aqui pertinho agora, ó! Deixa eu olhar lá de casa sinistra! Bate no burincai! Não, velho! Toco, não consigo! Vamos virar, vamos virar a igreja! Vamos lá, velho! Vamos virar a igreja! Nossa, até virar a igreja! Até amanhã vira! Até amanhã vira! Até virar esse igreja aí, ó! Ó o bagulho! Ele tá igual o Thiago Ventura! Ele desbicava o bico pra fazer assim! Agora vai, pai, olha lá! Filma aí quem tá filmando! Então vai, então vai, então vai! Então vai! Olha lá, ó! Olha lá, só tenteadinha, ó! Aê! 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 Aê!! Aê! Ela das antigas, moleque! Só no peso! Só no peso! Só no peso! Assim vai tomar relo! Isso é igual o Tec Pediência! Ô! Toqueinha das antigas! Vai, velho! Joga lá no balão, velho! Joga aí! Joga pra perto do balão aí pra fazer um... Eu tenho que cortar essa rabiola aí que tá muito grande! É! Olha lá, rapaziada, ó! Balãozão! Ó, posso enrolar aí, guarda-me! Aí, ó! Joga pertinho do balão lá pra mim dar o zoom! Aí! Aí rapaziada, ó. Muito louco, monstro, ó. Vou cortar isso no meio, se ele passar aqui. Ah, você corta. Vou cortar o balão agora. Ele vai entrar no ventinho, ele vai jogar isso. Ó, dá pra ver até as linhas, mano. Olha os detalhes aí pra vocês. A bandeira não dá pra ver. É igual eu, menina. Também deu o relo pros caras. Olha lá, caindo, ó. Caramba, o balão é bonito, hein, mano. E não tá descendo perto, tá? Ah, ali tá descendo, deixa eu ver. Olha na frente ali, ó. Olha o cantão subindo ali, ó. NARIGA, só volta, NARIGA. Vai pegar ali, ó. Eu tô vendo a linha do rosa aqui, vou rapar ele. Tá descendo lá no BNH. Volta no outro, NARIGA, Gordão. Sapopemba, Guaraninho, BNH. Vai, NARIGA, pra dentro, vai. Cara do industrial. Caralho, essa é mó cagada, hein, mano. Dá pra mim? Olha lá, NARIGA, ele vai puxar pra dentro. Tá subindo o outro, ó. Cadê essa sacola de pipa, Gordão? Olha lá, olha lá. Já vai nem saber como que é essa sacola de pipa. Vai ser osso aqui agora, rapaziada. Depois eu vou dar uns presentes pra ele. Calma aí, calma aí. Ninguém anda. Ninguém se mexe. Fala isso pro Gordão, ele já tá aqui, ó. Olha lá, NARIGA. Olha lá, NARIGA. Olha esse rosa levantando aqui. Olé, NARIGA. Olé de novo, largou. Eita, parada, hein. Eita, parada, hein. Foi pra rodar que já era, dá pra gravar. Já pega o outro grandão lá daí, cara. Sai daí, ó, rabioneiro. Nossa. Só bicada. Só bicada. Ficou horrível, velho. Acabei ficando errado. Ó, puxão, puxão, puxão. Ah, a rabiola já foi. É, você é uma pilantra, velho. Ixi. Vai, eu pego. Ó, cortando. Falagem, nunca perde. Nunca perde? Olha lá, pegou sua rabiola, pegou sua rabiola. Pegou sua rabiola. Eita. Ué. 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 Ô, que que tá acontecendo aí, mano? Tá cortando sem ver os cara aí. É linha venenosa, rapaz. Aí, aí, rapaziada. Aí, ele vindo, aí, ele vindo. Aí, aí, ó. Eu sei, você ia pegar ele. Eu falei! Eu ia cortar ele. Ah, errei, elaالinha caindo. Pertiga. Ah, ia colocar mais um, rapaziada. Então, vai cortar ele. Corta ele. Laca no chato. Com certeza vai ficar mano. Sentou. Então, vai vamos tirar o chato. Ah, já tá comaphinha aqui. Vai dar devagar na terceira. Vai velho, joga em cima velho! Agora você não atrapalha né velho! Vai velho, ele não vai passar em você não! Cortou o Nariba! Cortou quem? Ah, cortei! Olha o outro aí, vai pegar vocês aí! Põe mais a mão! Não, não, não! Põe pra serra, põe pra serra! Põe pra serra! Ele tá se matando sozinho! Um e tem um na linha do outro! Olha o meu tio virando! Aí tá na linha ali! Cortei você aí sem querer! Eu tava cortando um outro aqui mano! Vai lhe dar essa rabiada! O velho botou pra serra na linha errada! O que é que eu ponho velho? Pega minha rabiada aí! Agora vai, agora vai! Ae! Olha ele subindo, olha ele subindo! Isso velho! Vai bater aqui rapaziada! Vai! Vai! Não para! Não para velho! Cortou? Se não cortou mano! Ae! Sai do meio! Olha ele de peixinho mano! Olha rapaziada! Aqui tem peixinho! Tem igrejinha! Vai subiu do pânico! Mostra do pânico aí! Olha o malvadão! Malvadão! Do pânico mano! É tudo misturado! Conforme o flyer! É proibido proibir aqui! Vale tudo! Olha o peixinho azul! Olha o peixinho azul! Olha o peixinho azul! Ae! Olha o peixinho azul vai fazer a volta! Olha o peixinho azul vai fazer a volta! ! Qual o peixão azul? Aê! Ae! Esse método não falha mano! É o melhor método de pôr pipa no alto que o raviolão! Olha o ravi! Porém! Olha o pinte centro! Vamos praеся um! Tá no alto lá rapaziada! Vai jogando para a direita! Ok! Olha a baseada, olha a biola aqui, pode chicar? Vou soltar, hein? Olha, já fiz um S também, mano. Olha ele, olha ele. Tá no alto, hein? O que vale? 10 no Pix. Isso aí, então bora. Vai pegar, vai pegar, vai pegar, vai pegar. Vai peixinho, vai peixinho. Vai peixinho, vai peixinho. Vai peixinho. Aê! Pega a rabiola lá. Desce lá, desce lá, tá na rua. Vai, Danilo, vai. Tá na rua a rabiola. O tempo que eu puxei a terra em cima... Cortou o outro lá também, é. Olha ele, mandado, ó. Olha o Diego, olha o Diego. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho